Vai ser bom demais. E olha, deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Você aí já ouviu falar em terrorismo alimentar? Esse termo, ele se popularizou nas últimas semanas depois que a digital influencer Maria Card usou as redes sociais pra compartilhar um vídeo que ela associa determinados alimentos a diversas doenças, colocando aí comidas como vilões. Mas a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto. Nós convidamos pra participar dessa entrevista a nutricionista Tatiele Castelo, a quem eu agradeço a participação no programa. Bom dia. Bom dia. Por que que o termo terrorismo nutricional tá sendo tão falado e como é que ele afasta as pessoas de uma alimentação saudável? Bom, vamos lá. O termo terrorismo nutricional ou terrorismo alimentar, como é muito mencionado, ele é de certa forma caracterizado pelo medo que as pessoas têm em relação a determinados alimentos ou preparações. Então, são alimentos ditos como saudáveis e aí as pessoas acabam tendo aquele medo de consumir determinados alimentos em determinados horários e aí acaba tendo esse afastamento dessa vida saudável. Tudo que é dito como saudável, as pessoas ilustram como algo ruim. E tudo que é dito como bom, as pessoas ilustram que não podem comer, se privam. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se restrinjam de um modo saudável e acaba fazendo, de certa forma, com que elas se afastem dessa vida saudável. E existe, de fato, essa divisão entre alimentos bons e ruins? É saudável colocar alguns desses alimentos como vilões? É... Ah, sim. Na verdade, eu sempre costumo dizer, né? Em consultório mesmo, pra qualquer outra pessoa, eu costumo dizer, não existe nenhum tipo de alimento que por si só vai te causar algum prejuízo ou algum benefício. Então, não existe alimento ou suplemento ou medicamento, é milagroso. Tudo é questão de excesso. Quantidade e frequência são duas variáveis que devem ser bem pontuadas. Então, todo alimento, por mais saudável que seja, se você não consumir ele da forma correta, você vai poder ter, ele pode se tornar um vilão, de certa forma. E essa disseminação de informações relacionadas aí sobre alimentação, pode, por exemplo, contribuir pra uma relação conturbada aí com a comida, podendo até mesmo causar o desenvolvimento de transtornos alimentares? Pode, porque as redes sociais, elas disseminam muito. Então, a gente tá numa era muito TikTok, né? Então, é muitas receitas, muitas blogueiras, muita gente disseminando algumas informações que não são embasadas em conhecimento científico. Eu, como estudante, como profissional, como cientista em construção, a gente trabalha muito em cima da ciência. Então, é o que deve ser levado em consideração. Então, a ciência é muito pouco aproveitada. As pessoas estão muito numa era de rede social. Então, uma informação disseminada de forma errónea, ela pode, sim, se alastrar, se expandir, fazer com que realmente a pessoa acabe trazendo isso pra si. É, sem falar também que tem muitas influenciadoras, muitas pessoas que usam as redes sociais pra promover empresas, em promover marcas, então, que são pagas ali pra aquilo, né? E que elas mesmas nem usam. Mas aí, na verdade, existe um mercado ali por trás, né? Existe, existe a indústria, o mercado consumidor, ele tá muito... Porque ele vai trabalhar muito em embalagem, ele vai trabalhar muito no marketing. E as pessoas que, de certa forma, não têm tanto conhecimento, elas acabam se iludindo com aquilo. E não buscam ajuda do profissional, não buscam ler a literatura, né? Se aprofundar na literatura pra poder, de certa forma, poder ter esse conhecimento e ingerir ou fazer certo uso de determinado alimento. É possível, então, emagrecer com saúde sem chegar a esses extremos? É possível, sim. Eu sempre digo que o básico funciona, né? Então, nós temos a alimentação saudável, a prática de exercício físico, a hidratação, o sono, são muitos pilares que a gente pode ajustar e fazer com que a gente tenha essa vida saudável. E essas dietas da moda, que são as dietas disseminadas nas redes sociais, essas dietas restritivas, elas só podem te prejudicar. Elas vão afetar o teu cérebro, o teu corpo, vão te trazer, te levar, te direcionar a transtornos alimentares. Então, muitas pessoas acabam sendo muito compulsivas, desenvolvendo alguns transtornos alimentares por conta dessas dietas restritivas. E também a gente chega também muito na questão de um platô. Existe o efeito sanfona, que é o vai e volta, e o efeito platô, que é a estagnação corporal. Então, essas dietas também proporcionam muito, muito esse tipo de quadro. O fato é que a gente precisa equilibrar a alimentação. E aí a gente fala também da importância da atividade física, porque são as duas formas que a gente tem na nossa vida, da gente poder realmente conseguir ter ali um índice de massa magra, que essa massa magra vai fazer bem para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque vai proteger ali os nossos ossos, vai proteger a gente das doenças. Então, é preciso realmente que as pessoas tenham essa noção. Ah, eu não posso mais comer isso, eu não posso mais comer aquilo. A gente pode comer tudo. Agora, desde que a gente tenha o equilíbrio, desde que a gente saiba que a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente, porque também não adianta você entrar para um estilo de vida que você não vai conseguir fazer, não vai conseguir se adaptar a ele. E aí você vai o quê? Enlouquecer. Vai adoecer mentalmente. É verdade. Tem que ter o equilíbrio de todas as formas. É interessante que você sempre busque, se você acha que algo é certo. Sempre digo para todos os meus pacientes, se você tiver com dúvida, pergunte. Por mais simples que seja a dúvida, é interessante você perguntar. Pode ser simples para mim, mas não para você. Então, pergunte, porque às vezes é um pequeno detalhe que pode estar impactando no seu resultado ou pode estar gerando um problema ainda maior. Verdade. Por falar em pergunta, tem pergunta aqui para você. Bora ver. Pode perguntar. Pizza, sorvete e refrigerantes fazem mal? Devem ser proibidos? Vamos lá. O termo proibido, ele é um termo muito pesado, né? Então, assim, acredito que não tenham alimentos, né? Por mais ruins de qualidade nutricional que sejam, proibidos. Existe a questão de equilíbrio entre esses alimentos. São alimentos que têm uma qualidade nutricional realmente baixa, mas que podemos estar incluindo vez ou outra na nossa rotina. Vai depender muito de todo o contexto. Se você treina, se você se alimenta bem, eles vão se tornar apenas alimentos de detalhe na tua rotina. Então, assim, de certa forma, não devem ser tão proibidos assim. Dá para incluir numa rotina tranquilamente, dependendo de todo o contexto, é claro. Muito bem. Tem mais perguntas aí, Aline. Como ter uma alimentação equilibrada e ainda assim não passar vontade de alimentos tipo hambúrguer, pastelzinho? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, né? Em consultório, em qualquer outro local. Mas, assim, o fato é realmente fazer essas refeições. Então, por isso que eu digo que as refeições livres, elas são refeições que devem estar presentes em qualquer tipo de plano alimentar. porque a restrição gera compulsão. Então, quando você consome um alimento, sabe que você pode consumir vez ou outra, o teu cérebro vai entender que você pode, e aí fica tudo mais tranquilo. Você pode fazer uma das refeições livres na semana, treinar bem. Então, pode ter um resultado bom. Todos os meus pacientes, inclusive, eles fazem refeições livres e têm bons resultados, porque todo o contexto é muito trabalhado. Refeição livre é um detalhe, que se você souber fazer, você consegue levar a vida tranquilamente. E fazendo essas refeições, você acaba não tendo esse sentimento de restrição e acaba não exagerando tanto. Por isso que é importante ter essas refeições livres dentro de um cardápio. Outra coisa, é importante a gente entender que somos seres únicos, né? O que é pra mim não é pra ela. O que é pra ela não é pro pangaré. Então, assim, não adianta você achar que você tem que fazer a dieta do outro, que você tem que fazer o que o outro tá fazendo. Não, você tem que fazer o que você quer, o que é bom pra você, o que foi determinado ali pra você. Não adianta você fazer uma dieta baseada nos outros, até porque existem ali as carências nutricionais, existe um perfil que deve ser feito a partir de você, existe um exame chamado bioimpedância, que vai mostrar pra o profissional, pra o médico que você procurar. Eu sempre falo que é importante você ter uma equipe multiprofissional. Eu, por exemplo, sou acompanhada por um nutrólogo, por uma nutricionista, por uma educadora física, por um cardiologista. Então, assim, você tem que se acercar realmente de pessoas que vão cuidar de você, que vão te dar essa orientação. É igual você fazer atividade física, você vai chegar e vai fazer uma atividade física de qualquer jeito? Não pode, porque você também pode fazer coisas erradas e ao invés de ser bom pra sua saúde, vai te trazer prejuízos. Verdade, é importante frisar essa questão de equipe multiprofissional. Eu sempre enfatizo aos meus pacientes, se você tem dificuldade em treinamento, se você acha que não consegue, se falta algum estímulo, procura um profissional. É um investimento. É um investimento. Então, o psicólogo é importante, o educador físico é importante, o nutricionista é importante, o cardiologista, o endocrinologista. Então, quanto mais profissionais você tiver ali ao seu redor, pode ter certeza que você não vai se arrepender, que o caminho vai seguir, vai fluir. O caminho vai fluir, com certeza. Hoje, por exemplo, Tatiana, eu vou te chamar pra você levantar um pouquinho, pra gente ir ali na nossa cozinha. A gente convidou o João Pedro. O Angaré levanta a gente. Ó, hoje o João Pedro trouxe aqui pra gente uma receita de um salgado. Mas um salgado saudável. Viu? Um salgado que é feito com batata. Batata. Uma colherzinha de banha, só pra dar uma hidratada na massa, porque a batata já é bem hidratada. E a gente também tem fubá e amido de milho. Basicamente, essa é a base da receita. Eu acrescentei 200 gramas de queijo coalho, 200 gramas de queijo mussarela, também pra dar uma encorpada na massa, um sabor especial. Porque tem pessoas que amam salgado. Muito. Eu amo. É muito bom. Mas aí, vamos lá, tem os salgados que tem a fritura. A fritura é um grande vilão. Sim. Eu sou inimigo de fritura. Eu sou inimiga de fritura. Você é inimigo de fritura, né? De certo modo, as preparações que são imersas em óleo, elas realmente são muito prejudiciais. Muito prejudiciais. E essa preparação aqui, inclusive o cheirinho tá bom, tá? Tá. Tá ótimo. Hum! É feita no forno, gente. Então, é preciso também dessa consciência da gente na hora da preparação dos alimentos. É importantíssimo. Né? Aquilo que realmente vai te fazer bem. Então, evita as frituras. Evita algumas coisas que vão te fazer mal, realmente. Procura substituir esses alimentos, né? Pra criançada também, da mesma forma, papai e mamãe começar a inserir dentro de casa, dentro da sua alimentação saudável, mostrar pras crianças também. Faz aqueles pratinhos divertidos, né? Isso. A forma lúdica ajuda muito a criança. A forma lúdica ajuda muito a criança. Então, o importante realmente é a gente ter essa consciência de que é importante a gente também servir de exemplo pra que os nossos filhos vejam e eles assim comecem a ter a forma saudável. Porque se você só oferecer, né? Doce, um monte de coisa, e a criança só vai querer isso. O adulto saudável, ele vem através da criança saudável, né? Então, tem muitas heranças que a gente pode estar levando aí da infância. Exatamente. É importante começar de cedo. Será que você vai estar pronto? Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Essa receita também, eu já fiz ela na frigideira antiaderente. Coloquei, durei os dois lados. Também fica bom. Você pode também afinar mais e fazer uns biscoitinhos crocantes. Ou seja, é uma massa que dá pra fazer de diversas formas, né? Enfim, gente. Trazendo aí pra você essa consciência mesmo. Porque quando a gente ama as nossas telespectadoras e telespectadoras, a gente quer que todo mundo viva plenamente com muita saúde. Obrigada, viu? Vamos.